LL Produções, porro da safadeza, Robson C.D., o sucesso em volume máximo. Olha, nasci numa família de aparegui, papaja e no cheque o dono do poder. Mandava e desmandava, e o povo obedecia o dono da bagaça. De noite e de dia, mamãe já me dizia dessa tradição. Ovo, o comandante, papai, o canzão. E nessa linhagem, e nessa portaria, virei raparigueiro junho da família. Raparigueiro junho, ele me informou. Raparigueiro junho, ele me informou. Raparigueiro junho, igual a papai. E o que ele fazia, agora eu vou fazer mais. Raparigueiro junho, ele me informou. Raparigueiro junho, ele me informou. Raparigueiro junho, igual a papai. E o que ele fazia, agora eu vou fazer mais. Valeu, patrão, carlinho magnata. E essa aqui é com porção sul, meu filho, tamo junto. Granal, gravezão de araripina. Olha, nasci numa família de aparegui, papaja e no cheque o dono do poder. Mandava e desmandava, o povo obedecia. O dono dava a caça de noite e de dia. Mamãe já me dizia, dessa tradição. Povô, o comandante, papai, o canzão. E vim nessa linhagem, e nessa portaria, virei raparigueiro junho da família. Raparigueiro junho, ele me informou. Raparigueiro junho, ele me informou. Raparigueiro junho, igual a papai. E o que ele fazia, agora eu vou fazer mais. Raparigueiro junho, ele me informou. Raparigueiro junho, ele me informou. Raparigueiro junho, igual a papai. E o que ele fazia, agora eu vou fazer mais. Rio de Cendês Aqui a marcha, DJ Chagas Filho JVCD Joga da Cendês Bora o Loco Cendês Tico a Ceará, meu filho Tamo, Jô Puxa Vaqueiro Magna, Vaqueiro Magna Montado no dinheiro e só pegando as minas gatas Vaqueiro Magna, Vaqueiro Magna Montado no dinheiro e só pegando as minas gatas Quero mandar abração pro meu amigo A brilha no pé, Clás Tamo junto, meu rei Deus te abençoe Cheguei na vaquejada Tentação na minha filha Engatado no paredão com a mesa cheia de bebida Cheguei na vaquejada Tentação na minha filha Engatado no paredão com a mesa cheia de bebida E conquistando a mulherada E essa é a vida E essa é a vida Do Vaqueiro Magna E conquistando a mulherada E essa é a vida E essa é a vida Do Vaqueiro Magna Vaqueiro Magna Vaqueiro Magna Chegou, chegou, chegou Cumpre voz da vaqueada Vaqueiro maquinata, vaqueiro maquinata Montado no dinheiro e só pegando as minagatas Vaqueiro maquinata, vaqueiro maquinata Montado no dinheiro e conquistando a mulherada Vaqueiro maquinata, vaqueiro maquinata Montado no dinheiro e só pegando as minagatas Chama, Martim, divulgações Gana um pouco no sudeste, chama Cheguei na vaquejada, tentação na minha fila Encantado no paredão com a mesa cheia de bebida Cheguei na vaquejada, tentação na minha fila Encantado no paredão com a mesa cheia de bebida Conquistando a mulherada e essa é a vida E essa é a vida do vaqueiro maquinata Conquistando a mulherada e essa é a vida E essa é a vida do vaqueiro maquinata Vaqueiro magnata, vaqueiro magnata Chegou, 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 o playboy da vaquejada Vaqueiro magnata, vaqueiro magnata Chegou, chegou, o playboy da vaquejada Vaqueiro magnata, vaqueiro magnata Montado no dinheiro e só pegando as pinagatas Vaqueiro magnata, vaqueiro magnata Montado no dinheiro e só pegando as pinagatas Chama, meu patrão e fanplay, o historiano da mídia de Corceará ID7CD, JECA CD, R7CD, RLC de Fica Music Chama, vai! Ei, não tinha lielinho, profissões, forró da safadeza Eu só vivia de casa pro trabalho, não curti a baladinha, não saía do armário E um dia me enraivei e disse eu vou mudar, liguei pra um amigo pra poder me ajudar Mudei o meu estilo, fiquei por diferente, eu saquei dez mil no campo Agora eu volto quem, montei um paredão E olha eu fui parar, na porta do cabaré, eu voltei pra quebrar O gravão batendo, Iquenga balançando o gravão Batendo, Iquenga rebolando o gravão Batendo, Iquenga balançando o gravão Batendo a pontaria vai rolando Composição Jonas, Paulo de Humari Valeu pela canção, meu patrão, tão joão Eu só vivia de casa pro trabalho, não curti a baladinha, não saía do armário E um dia me enraivei e disse eu vou mudar, liguei pra um amigo pra poder me ajudar Mudei o meu estilo, fiquei diferente, saquei dez mil no banco Agora eu volto quem, montei um paredão E olha eu fui parar, na porta do cabaré, eu voltei pra quebrar O gravão batendo, Iquenga balançando o gravão Batendo, Iquenga rebolando o gravão Batendo, Iquenga balançando o gravão Batendo, Iquenga balançando o gravão Batendo, Iquenga balançando o gravão DJ Chagas Filho ID7CD JVCD, estamos juntos Canal Pouco do Nordeste Estourou! E começou, começou A competição, aqui só tem mulher bonita na frente Paredão, começou, começou A sequência, vi que cada quem rebola mais gostoso E hoje dorme lá em casa E olha só a moda nova que acabei de lançar Vou ligar o paredão pra menina rebolar Vou me lançar como prêmio Agora é melhor que cada na frente Paredão, o avatar é disputado E começou, começou A competição, aqui só tem mulher bonita na frente Paredão, começou, começou A sequência, vi que cada quem rebola mais gostoso Hoje dorme lá em casa E começou, começou A competição, aqui só tem mulher bonita na frente Paredão, começou, começou A sequência, vi que cada quem rebola mais gostoso E hoje dorme lá em casa E olha só a moda nova que acabei de lançar Vou ligar o paredão pra menina rebolar Vou me lançar como prêmio Pra quem é melhor que cada na frente Paredão, o avatar é disputado E começou, começou A competição, aqui só tem mulher bonita na frente Paredão e começou, começou A sequência, vi que cada quem rebola mais gostoso Hoje dorme lá em casa E começou, começou A competição, aqui só tem mulher bonita na frente Paredão e começou, começou A sequência, vi que cada quem rebola mais gostoso E hoje dorme lá em casa Chama R7CD Dejai no homem da mídia Canal 1, pouco do Nordeste Paulinho, divulgações Em nome de LL Produções Porro da sapadeza Tcham 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 Eu nasci na fazenda, cresci no meio do mato Aprendi desde menino a correr atrás de gado Essa é a minha vida e eu não troco não Sou vaqueiro nordestino e essa é minha profissão Eu nasci na fazenda, cresci no meio do mato Aprendi desde menino a correr atrás de gado Essa é a minha vida e eu não troco não Sou vaqueiro nordestino e essa é minha profissão E não tem jeito não, e não tem jeito não Aprendi desde menino a correr atrás de gado E não tem jeito não, e não tem jeito não E essa é a minha profissão Chama, canta, aperte o play Roda a sapadeza, manda alusão pra toda a taqueira Mãe de todo o Brasil Eu nasci na fazenda, cresci no meio do mato Aprendi desde menino a correr atrás de gado Essa é a minha vida e eu não troco não Sou vaqueiro nordestino e essa é minha profissão Eu nasci na fazenda, cresci no meio do mato Aprendi desde menino a correr atrás de gado Essa é a minha vida e eu não troco não Sou vaqueiro nordestino e essa é minha profissão E não tem jeito não, e não tem jeito não Aprendi desde menino a correr atrás de gado E não tem jeito não, e não tem jeito não Aprendi desde menino a correr atrás de gado Aprendi desde menino a correr atrás de gado Aprendi desde menino a correr atrás de gado E não tem jeito não, e não tem jeito não Sou vaqueiro cabalou que essa é minha profissão Canal dos Paredões Meu amigo Júnior Freitas LC Divulga Music Isto Bora meu patrão Lucas Vieira Design Olha sou filho de vaqueiro, eu disse vaqueiro eu sou Hoje tem vaquejado, eu vou botar, é um terror Sou filho de vaqueiro, eu disse vaqueiro eu sou Hoje tem vaquejado, eu vou botar, é um terror Meu paredão tá pronto, olha, tá pronto pra tocar Pode ser cachaça que hoje a farra vai rolar Eu já tive os contatos pras meninas dançarem Forró da sapateza já tá pronto pra tocar Eu já tive os contatos pras meninas dançarem Forró da sapateza já tá pronto pra tocar Pode deixar, pode deixar Hoje tem vaquejado e não tem hora pra parar Pode deixar, pode deixar Hoje tem vaquejado e não tem hora pra parar Hoje tem vaquejado e não tem hora pra parar E agora eu chamo a galera do interior Tamo junto a cara massa Oliver Albus E pra cantar comigo eu quero chamar ele Edson Vieira Forró da sapateza Olá, sou filho de vaquejado e não tem hora pra parar Meu paredão tá pronto, tá pronto pra tocar Pode descer cachaça que hoje a farra vai rolar Meu paredão tá pronto, tá pronto pra tocar Pode descer cachaça que hoje a farra vai rolar Pode ver os contatos pras meninas dançarem Forró da sapateza já tá pronto pra tocar Pode ver os contatos pras meninas dançarem Forró da sapateza já tá pronto pra tocar Pode deixar, pode deixar Hoje tem vaquejado e não tem hora pra parar Pode deixar, pode deixar Hoje tem vaquejado e não tem hora pra parar Tamo junto, abraça e sorrereira, roda a safadeza Passando o som, Lipson Produções, LL Produções Roda a safadeza, bota na pegada aí meu filho Laredão Tenebroso, meu patrão Luciano Tavares O rei da matemática, meu patrão Temi, paredeiro maracujá, abrindo teclas Vagre teclas, Natalha Almeida, tamo junto Vai! Com o fim de divulgação aí Manda um abraço aí pra equipe e galera do interior LB Produções Tcham! Baredão Língua na brasa Tequim das cadeiras, tamo junto meu filho Clube Hopen Bar, conjunto M, tamo junto galera massa Meu patrão Pedro Grita Vai! DJ Tiago Produções D.F. Maltas Mercantil 3 Irmão Chama! O Eton Melo Quero mandar abração também pro meu patrão Lucas Vieira Design É show meu filho, tamo junto Vai! Tudinho da Topic Tonho do Paredão diretamente de Cacimba Meu patrão J. Marley Show! Galera massa de barros Chama! Tito Divulgações É Vandro Divulgações Chama! Manda um abraço aí pra toda galera massa dos paredões Divulgando aí o forró da sapateza Black CDs Glow CDs Tamo junto galera massa O Gino Capacoalacuando estourado Vai! Chama! Uh! O Alberto Teclados Vai! Bom filho, divulgações Quero mandar abração também pro meu patrão Lucas Vieira Design Estourou! Uh! Uh! Divulga aí o forró da sapateza Cara massa Show! Chegou o fim de semana Eu vou partir pra vaquejada Vou encher meu caminhão De mulher e de cachaça E porro da disputa Vai ter Curdição Cachaça na canela E mulher que quer no habitão Chegou o fim de semana Eu vou partir pra vaquejada Vou encher meu caminhão De mulher e de cachaça E porro da disputa Vai ter Curdição No meio da vaquejada Nós chama é na pressão E chama, chama 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 na pressão E pra cantar comigo quer chamar ele Flávio pisada quente Cheguei, tô na área, forró da safadeza e o Flavinho Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Vou encher meu caminhão de mulher e de cachaça Depois da disputa, vai ter curtição Cachaça na canela e mulher quicando o rabedão Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Vou encher meu caminhão de mulher e de cachaça Depois da disputa, vai ter curtição No meio da vaquejada, nó e chama é na pressão E chama, chama na pressão, e chama, chama na pressão Forró da safadeza, vai tocar nos paredão E chama, chama na pressão, chama, chama na pressão Forró da safadeza, vai estourar nos paredão E chama, chama na pressão, chama, chama na pressão Forró da safadeza, pra tocar no paredão E chama, chama na pressão, chama na pressão Forró da safadeza e o Flavinho pisando a quente Pra tocar nos paredes Obrigado pelo convite, turma boa Forró da safadeza e o Flavio pisada quente Recebi um telefonema da minha vizinha Pra ir na casa dela que vai ter festinha E chegando lá foi muita curtição Quem que até sente subindo na frente do paredão A farra era boa, a poeira subindo E pense num piseiro, num piseiro clandestino A farra era boa, a poeira subindo E pense num piseiro, num piseiro clandestino E decretou, decretou, decretou foi o lockdown Eu tô pegando tudo, tô pegando o geral E decretou, decretou, decretou o lockdown Eu tô pegando tudo, tô pegando o geral E decretou, decretou, decretou o lockdown Eu tô pegando tudo, tô pegando o geral E decretou, decretou, decretou o lockdown Eu tô pegando tudo, tô pegando o geral Composição Alberto Tecla, sucesso do forró da safadeza Bora o canal da versão de Arara e Pina Ceará Divulei o forró da safadeza Recebi um telefonema da minha vizinha Pra ir na casa dela, que vai ter festinha E chegando lá, foi muita curtição Que engadecendo, subindo, na frente do paredão A farra era boa, a poeira subindo E pense num piseiro, num piseiro clandestino A farra era boa, a poeira subindo E pense num piseiro, num piseiro clandestino E decretou, decretou, decretou o lockdown Eu tô pegando tudo, tô pegando o geral E decretou, decretou, decretou o lockdown Eu tô pegando tudo, tô pegando o geral E decretou, decretou, decretou o lockdown Eu tô pegando tudo, tô pegando o geral E decretou, decretou, decretou o lockdown Eu tô pegando tudo, tô pegando o geral Black CDs, load CDs, tamo junto Caminhão, pessoa Caminhão, levãozinho, vai Carreta, treme, treme Eu cheguei no forró, o paredão tava tocando Forró da safadeza e as meninas tão dançando Eu peguei o controle, eu aumentei doutinho Aumenta essa porra que a galera quer ouvir As meninas tão dançando e as meninas tá que tá Na pegada safadeza a galera vai dançar As meninas tão dançando e as meninas tá que tá Na pegada safadeza a galera vai dançar Aumenta, aumenta, aumenta o som aí A galera quer dançar e a galera quer curtir Aumenta, aumenta o som aí A galera quer dançar e a galera quer curtir Aumenta, aumenta o som aí A galera quer dançar e a galera quer curtir Aumenta, aumenta o som aí A galera quer dançar e a galera quer curtir Eu cheguei no forró, o paredão tava tocando Forró da safadeza e as meninas tão dançando Eu peguei o controle, eu aumentei doutinho Aumenta essa porra que a galera quer ouvir As meninas tão dançando e as meninas tá que tá Na pegada safadeza a galera vai dançar As meninas tão dançando e as meninas tá que tá Na pegada safadeza a galera vai dançar Aumenta, aumenta, aumenta o som aí A galera quer dançar e a galera quer curtir Aumenta, aumenta, aumenta o som aí A galera quer dançar e a galera quer curtir Olha aqui, aumenta, aumenta, aumenta o som aí A galera quer dançar e a galera quer curtir Aumenta, aumenta, aumenta o som aí A galera quer dançar e a galera quer curtir Paredão Língua na Brasa De Jair, o Homem da Mídia, tamo junto Eu, Patrão e Van Play O Estorado da Mídia de Rico, Ceará Com vídeo, vocação aí Chá O Estorado da Mídia de Rico Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chão de velado Dançar coladinho, focado bem animado Tchau 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 Tchau